O Ministério da Defesa da Rússia registrou diversos casos de ataques a tiros por parte das forças ucranianas contra corredores humanitários abertos pelos russos. A informação foi divulgada ontem, terça-feira, dia 3 de maio, pelo coronel-geral Mihail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia. Ele afirmou o seguinte, em todas as rotas, soldados russos ao lado de unidades de repúblicas populares de Donetsk e Lugansk observam estritamente o chamado regime de silêncio. Porém, as autoridades de Kiev não aderiram a esses princípios humanitários. O controle de objetivo registrou diversos casos de tiroteio contra corredores humanitários perpetrados por batalhões nacionalistas com pequenas armas e morteiros. Ontem também, dia 3, as forças ucranianas realizaram 118 bombardeios contra a República Popular de Donetsk, sendo 45 deles contra a própria cidade de Donetsk. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas devido a um bombardeio de um depósito de petróleo por parte das forças ucranianas em Makayevka. Além disso, os nazistas ucranianos continuam utilizando prédios residenciais como depósitos de munição e pontos de disparo em Kramatorsk, além de manter civis presos como escudos humanos. Os nazistas ucranianos também alocaram veículos blindados em escolas de Nikolaev. Além disso, o exército ucraniano não evacua os civis das casas da vizinhança, o que coloca suas vidas em risco e também configura o uso dessas pessoas como escudos humanos por parte dos ucranianos. Hoje, as forças armadas ucranianas cometeram um outro crime de guerra contra as civis de Donetsk. Um ônibus com passageiros foi metralhado. Ainda não se sabe o número de vítimas, mas pelas imagens fica claro que houve mortos. Em Kharkiv ou Kharkovia, membros dos batalhões de defesa territorial da Ucrânia e oficiais dos serviços secretos e de segurança ucranianos Continuam assediando os civis para identificar se alguém expressa visões pró-Rússia ou se está contra as autoridades ucranianas. Cidadãos cujos telefones contém mensagens e contatos de números russos estão sendo detidos e essas pessoas estão desaparecendo. Dezenas não voltaram para suas casas até hoje. Essas investidas das forças ucranianas contra as civis já ocorreram também em outras cidades. Uma estátua foi construída na cidade de Belgorod, dentro da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, em homenagem à senhora do Dombás, que se recusou a receber ajuda dos soldados nazistas ucranianos porque eles zombaram da bandeira soviética que ela carregava. Ela disse, meus pais e seus avós lutaram contra o nazismo por essa bandeira. Uma escultura em sua homenagem também será construída na cidade de Voroneje. A senhora se tornou um símbolo de coragem do povo do Dombás, que não se rende aos fascistas. Eduardo Vasco, de Rostov e Dudon, para a Causa Operária TV. Música 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 Música